Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela lacoste 14, 15 anos, foram correm pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingo é uma mesa monto Mas é claro, é que ela gosta do azante Hoje ele gemita, caspura só traçante É que ela é muito safadinha, a para nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo É a polícia, vários fascistas Vermes sugam o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Peixão maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompidos perdidos se achar Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real, posa não, que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramo o Gamer Ou de Ligemê Rugal Hoje é dia de baile Nós segue o protocolo Vou de pisante da Nike E Jacaré na polo Tamo bagunçando e roletando pelos território Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pego a moto Então saco os torpedão E põe pra acelerar Sabe que nós é o dom Então tem que respeitar Joga localização Vou pros lado de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra pôr o Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra pôr o Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada só blow e beat, grama de hacheche É sempre fogo nos assista e muita fé no pai Olha o cara e admite se rolar um pix O cara senta se transforma e não quer para mais Tô de polo branca que chega e espanta Muda o flow, impostou Do seu nariz pra não chegar Hipócritas que toca e dá Ou de linja amê Conquistando o grano e crack decolar E eu sei que é ruim a escola Sempre sonhei Tem as novas que te da hora Me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem Quem só sonha e não acorda Nada não tem Claro você não se recorda Mas eu lembrei Na antiga não dava bola E hoje cê vem Falar que o sonho flow tá foda Impressionante as voltas que o mundo dá Sou favela Vou marola Calem a boca dos loucos Vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte, forte Porém tá tu pedindo pra Deus Que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vida Vai que eu tomar bala Tamo curtindo a vida Com o Ju De praxe neste lado Mafo Com esse tabacado Só a luz Contraste do preto igual a polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem Nietzsche 3 Quer tá do lado no conforto da vez Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a porta Lá O cheiro amassou Do lixão tomei nossa flor Selvas de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem trama Coração vai blindado no jacaré O cheiro amassou Do lixão tomei nossa flor Selvas de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem trama Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem sem portão Nebra o daqueles que esloubaram e me disseram não Superação dos menor que toca os tetos Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta quem nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixando a mulher Aconselhando os menores e não pegando a pistão Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar se tripar A maldade nos odeia tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo colar A picadilha mudou tô contando demais Tem as gama de luxo e as avivorais PGM ou de lã pra elas na pele Vem cheiroso de palo assina de arras Vem que ser sem placa na favela onde eu nasci Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do big brother O cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piranhada na linha de moto, sinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some E volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Skag, cachaça e mulher, bebendo macete Causando suzuzu e atropa do poder Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou menorzinho, mas não tenho entendimento Que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio à escuridão Ele estendeu a sua mão Cena do louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida Mata firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fonte, se hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Ote fit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata vai sacar 20 mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho, cortadinho Pra fora o cordão Tá capugando atrás da orelha de ver nós vivão Vou de esposa, vistão Nós botamos a lama com o pé no chão Se nós tá forgando agora, imagina no reveillon Amiga, fica à vontade, hoje cê tá com os porradão Mas bagunça manda embora, deixa vindo branca não Ô Zé, com muita fé no que eu escrevo um dia Me aprumo, tacando macho atrás de macho estilo vagabundo Sempre ligado com quem trama contra nós E se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar vem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro quando era zero opção Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota Dinheiro compra, a postura sai de quem quer vender Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca tentar Muita macha no mundão, cheiroso e posturadão De pó no branco, a postura dela é maquiadora E o Zé Povin, tá com a língua pegando fogo À medida que a tropa dança Versátil, ágil, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não solitário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga minha dama, mas não suja de batom Abastecido aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma goma gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me ver estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim vale nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota didata Não mudo por hype, imagina o levado Igual em choro eu aguento porrada Menor já teve a mente fechada Mas me baixava e tem a mente meu nome Bem para que eu pene Bem para que eu pene Bem para que eu pene Se quiser exclusividade É só na LF Funk Original por Bem para que eu pene Bem para que eu pene Bem para que eu pene Bem para que eu pene